A ideia da divisão de zoonoses de Praia Grande é conscientizar os turistas sobre o combate ao mosquito transmissor da dengue. Para isso, diariamente, os agentes de saúde percorrem locais onde há grande circulação de visitantes. Esse trabalho percorre o ano inteiro com atividades próprias e a gente dá preferência para o calendário da cidade. Então, onde tem uma aglomeração de pessoas, onde a gente consegue abordar os turistas que deixam as suas casas fechadas, os apartamentos fechados, a gente está sempre tentando abordar esse público. Os funcionários da Secretaria de Saúde distribuem panfletos educativos e conversam com os turistas. Tudo para evitar que a epidemia de dengue volte ao município. Este professor da capital veio com a família passar as férias em Praia Grande. Ele chama a atenção para o bom trabalho do pessoal das zoonoses. Estou feliz de ver esse trabalho abordando a gente na praia, conversando realmente, porque a prevenção é o único jeito de resolver, amenizar o problema. E como nunca é demais reforçar as dicas no combate ao mosquito Aedes aegypti, aí vão algumas delas. O principal conselho é não deixar a água parada e tomar muito cuidado com os ralos. Então, um ralo que ele só recebe água uma vez por semana, esse ralo requer cuidado. Então, telar os ralos, não deixar água no pratinho de plantas. O trilho do box também é fundamental para os turistas, quando eles vão embora, fechar o vaso sanitário, telar e tampar mesmo os ralos e secar os trilhos dos box. Tomar muito cuidado também com garrafas, todos os inservíveis, garrafas, copos plásticos, que ficam geralmente expostos por um período de 3 a 4 dias, até a sua remoção. E esse período é propício já para a formação do mosquito. Quanto mais as pessoas nos ensinam, nos instruem, eu acho que isso é muito importante para a população. O ensinamento é tudo. Obrigado. Obrigado.